Como explicar Você passar por mim Eu juntei palavras, tropecei em cada verso Eu soei tão frio pra te pedir uma informação Seria um anjo parando, você no tempo pra mim Seria um milagre, sim Quem nos escolheu no mundo pra ficarmos frente a frente Os destinos de nossas vidas, como eram diferentes E o que aconteceu Para que nossa história virasse uma só Quando o amor então acontece Nenhuma lei ele obedece É como um passarinho Que em seu coração faz o seu Tantas coisas em comum Da gente rir de nossos gostos Ora tão perfeitos, ora tão opostos E eu só pensava sem parar Se o seu beijo pudesse me acordar todo dia assim Como salvar vidas dos desejos mais profundos A vontade de gritar, feliz de sacudir o mundo Como aconteceu Até que nossa história virasse uma só Quando o amor então acontece Nenhuma lei ele obedece É como um passarinho É como um passarinho Que em seu coração faz o seu ininho Quanto a dor então acontece Qualquer tristeza você logo esquece E então canta baixinho Você agora nunca mais está sozinho Nunca mais Sozinho Nunca mais Sozinho Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nenhuma lei Nunca mais Amém Eu Nenhuma lei Eu Late Eu